Olá! Oiê! Começando mais uma aula ao vivo. Hoje a nossa aula vai ser sobre shadowing. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia e eu dou aulas de pronúncia em inglês. A gente tem aula ao vivo aqui no YouTube toda terça-feira, às duas da tarde. E hoje a gente vai falar sobre shadowing. O que é isso e como a gente pode usar isso para melhorar a nossa pronúncia em inglês. Oi, pessoal que está entrando no Instagram. A aula vai ser no YouTube, tá bom? O link está lá na bio. Então, vamos lá. Vou esperar dar duas horas para a gente começar. Só mais um minuto. Oi, Elô! Tudo bem? Então, o tema da aula de hoje eu coloquei em votação lá no Instagram e vocês escolheram o tema shadowing. Então, vamos lá. Esse é um tema que é meio popular. Todo mundo meio que fala sobre isso. Mas o que é isso exatamente? O que é a técnica de shadowing? A técnica de shadowing. A técnica, digamos assim, a original, a tradicional é quando você usa um áudio e você fala ao mesmo tempo que a pessoa. Aí você fala, é uma maneira muito forte de dizer. Você tenta falar ao mesmo tempo que a pessoa. E é uma técnica difícil. Não é nada fácil você fazer isso. Então, por isso, a gente tem técnicas que são variações do shadowing. Então, a gente vai ver aqui técnicas para você usar que são mais básicas, mais iniciante, intermediária e avançada. Que é realmente o shadowing. Que é o que realmente o shadowing se propõe a ser. Então, ele é difícil, como eu falei. Pense comigo. Imagina se você for tentar fazer isso em português, que é a sua língua nativa. Imagina, pega lá um jogo de futebol, uma Fórmula 1, e fica lá uma hora falando ao mesmo tempo que a pessoa na TV. Tipo, você escuta o comecinho da palavra e você já vai repetindo, repetindo, repetindo. Se você fizer isso por uma hora em português, você vai ficar completamente morto de cansado. Você vai ficar esgotado. Então, com o inglês, é pior ainda, como vocês podem imaginar. Então, se você não está cansando, é porque você não está fazendo muito certo. Se você quiser fazer mesmo o shadowing tradicional, só com áudio, repetindo, em seguida, quase praticamente ao mesmo tempo da pessoa. Mas a gente vai ver aqui que não é só isso que é o... Não é assim, por ser o mais difícil, é o melhor jeito. As variações desse exercício também são muito boas. E a gente vai ver todas elas aqui. Então, como que a gente pode usar as variações? Para o shadowing tradicional, a gente pode usar só com áudio. Mas, para fazer as variações, se a gente tiver o áudio e a transcrição, aí a gente pode fazer mais coisas. Então, o que tem áudio e transcrição? Filme, o filme, o áudio, a legenda e a transcrição. Se você tiver um livro, se você tiver o audiobook desse livro, a gente vai ver depois. Aqui, ó. Tem sites também que têm notícias que têm o áudio junto. Então, você pode dar o play no áudio enquanto você lê a notícia. Você pode usar o próprio YouTube. As palestras dos TED Talks são muito boas. Porque no YouTube, a gente tem legenda, opção de legenda, em todos os vídeos. Mas, para vários dos vídeos, para a grande maioria dos vídeos, a legenda é automática. Então, o próprio YouTube detecta as palavras que a pessoa está falando e escreve. Então, isso não é perfeito. Muitas vezes, você vai ver que a legenda está errada quando ela é autogerada. Você vai ver ali escrito alguma coisa, tipo, autogerada, gerada automaticamente, eu acho. Então, não use esse tipo de vídeo. Os TED Talks são aquelas palestras, elas são boas porque ele não é automático. Foi uma pessoa que foi lá e revisou aquela legenda. Inclusive, se você estuda outras línguas, tem legenda do TED, dos vídeos do TED Talks, em várias línguas. Assim, várias mesmo. Umas 20 línguas. E você pode usar material só de áudio também, para fazer um outro tipo de treino. Seria um treino mais passivo, no caso. Então, vamos ver os níveis. A gente tem aqui... Oi, Julie! Tudo bom? Eu estou lá no YouTube, pessoal do Instagram. Tá bom? O link está lá na bio. Vamos ver os níveis do Shadowing. O nível fácil. O que a gente vai fazer no nível fácil? Você vai usar o áudio e a transcrição desse áudio. E aí, você vai repetir frase por frase. Você vai ouvir, pausar e repetir com o auxílio do texto. Então, nada difícil. Esse é bem fácil. Talvez seja um pouco irritante que você tem que ficar parando. Então, ele é fácil, mas ele pode ser um pouco cansativo, porque você fica dando essa pausa. Já no nível intermediário, a gente vai escutar e repetir ao mesmo tempo, olhando a transcrição. Mas aqui, a gente não vai pausar. Então, ele já é mais afobado. Assim, você vai tentar escutar e repetir ao mesmo tempo com o auxílio da transcrição. Já no nível hard, o nível mais difícil, a gente vai falar ao mesmo tempo, sem o texto. Então, é o difícil. E o que eu recomendo que vocês façam? Eu vou passar aqui agora algumas outras alternativas de trabalhar usando texto mais áudio. O que eu recomendo é você não ficar em uma só por muito tempo. Você pode fazer variações. Se você estiver lendo um livro, por exemplo, você pode fazer... Ah, com um capítulo, eu vou fazer tudo o nível fácil, pausando. No outro capítulo, eu vou tentar fazer sem pausar. No outro capítulo, outras alternativas que a gente tem são só escutar e acompanhar o texto sem falar. Então, fazendo essas alternâncias, você vai ter um aproveitamento melhor e você não vai ficar tão cansado. Uma coisa, aliás, três coisas importantes para você prestar atenção. Não é só repetir de qualquer jeito. Quando você escutar esses áudios, esse material, você vai tentar reproduzir a pronúncia, claro, mas também o stress e a intonation, que nem a gente falou na aula passada, na aula 5, que o stress e a intonation são tão importantes quanto a pronúncia. Não adianta nada você estar pronunciando tudo certo e você estar com o ritmo todo errado, porque a sua fala vai ficar estranha. Então, prestem atenção no stress e na intonation. Nesse caso, quando a gente tem o áudio, é só imitar. Você vai tentar imitar o melhor que você puder o que a pessoa está falando. Outros jeitos de usar, para dar um respiro, assim, ou se você estiver com preguiça de ficar fazendo, de ficar pausando, ou se você estiver cansado já e não quiser, se você achar que você não vai conseguir fazer um shadowing nem no intermediário nem no avançado, você pode só ler acompanhando o áudio. Então, você vai lendo o material, acompanhando o áudio. Isso é muito bom. Pode parecer uma coisa simples, mas isso vai te ajudar de um jeito absurdo, assim. Se você puder ter acesso ao áudio de um material escrito que você esteja estudando, use o áudio enquanto você está lendo, que isso vai potencializar demais, assim, o seu estudo. Ler em voz alta, sem o áudio mesmo, só pegar e ler, também vai ajudar muito, muito, muito. Vai ajudar a trabalhar a musculatura. É a questão da memória muscular, que eu já falei com vocês também em outras aulas. E você pode escutar esse áudio passivamente. Você está lavando louça, você está fazendo exercício, você está no ônibus, você foi passear com o cachorro, coloca o áudio. Pode ser um áudio que você já esteja trabalhando, que tenha o material escrito, que você esteja reforçando, ou pode ser um podcast. Qualquer áudio em inglês vai te ajudar. E aqui, a gente vai ver, eu separei um texto para vocês, a gente vai fazer um exercício de shadowing juntos. Então, se vocês estiverem, se vocês estiverem em um lugar com mais pessoas, se tiver pessoas com você, você pode pegar o celular e fingir que você está mandando áudio para alguma pessoa. Falar, eu estou mandando áudio aqui para uma aula de inglês que eu estou fazendo para o professor, que a professora pediu. Então, tentem repetir. Vai ser meio ruim, porque eu vou estar fazendo ao mesmo tempo com vocês, mas se vocês vão ter acesso a esse material aqui que eu vou usar agora, e vocês podem fazer depois, sozinhos, porque daí a minha voz falando por cima talvez atrapalhe um pouco para vocês. Mas, vamos fazer, porque eu quero mostrar para vocês certinho como que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente vai fazer o nível fácil, a gente vai fazer o áudio com o texto pausando, depois a gente vai fazer sem pausar, áudio e texto sem pausar, o intermediário, e por último a gente vai para o mais difícil, que é o sem texto. Eu peguei um vídeo aqui para a gente, que é do Neil Gaiman lendo uma poesia que ele escreveu. Então, é um poema chamado Instructions. E uma coisa que, 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 esqueci o que ia falar. É poesia, gente. É um negócio muito legal para a gente treinar a pronúncia, porque é tudo sobre o ritmo. Então, é muito legal, porque você percebe que quando você usa o ritmo errado numa poesia, vai ficar estranho, não vai rimar, não vai ter aquela musicalidade da poesia. Mesma coisa com música. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu peguei essa poesia aqui. E também porque, vocês vão ver que no vídeo, ele está falando bem pausado. Então, vai ficar mais fácil, não vai ser tão difícil para a gente. E lembra que eu queria falar antes? Não é, não pensem em querer entender tudo, em querer traduzir as coisas, ok? O objetivo aqui é para a gente praticar a pronúncia, para vocês falarem e para treinar os sons do inglês. Vão ter palavras aqui que vocês não vão saber o que que é, quase certeza, ok? Porque tem umas palavras meio diferentes aqui. Então, eu vou explicar para vocês sobre o que se trata. Não se atenham às palavras, ok? Não fique pensando nisso. É só para praticar a pronúncia, o intuito aqui. Esse poema, ele chama instructions, ou seja, instruções. E esse poema são instruções, caso você esteja perdido em um conto de fadas algum dia. Então, ele usa muito o imperativo, né? Ele fala coisas que você tem que fazer para situações que você vai encontrar. É um poema bem legal. E o vídeo é o próprio autor que está lendo. Deixa eu colocar aqui para vocês. E é muito possível que vai travar um pouco, tá bom? Porque quando eu coloco o vídeo no YouTube, aqui na aula, ele dá aquela travada básica. Então, a imagem talvez congele, mas o áudio vai continuar. Então, segue o baile, tá? Continuem fazendo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o jeito fácil. O vídeo está aqui. Eu vou pausando e eu vou repetindo. E façam ao mesmo tempo. Beleza? Então, esse é um poema que você fica livre em este livro. O poema que você fica livre em este livro. O poema que você fica livre com o histórico. E é sobre o que você faz você se encontrar em um conto de fadas. E é chamado Instructions. Começa agora. Touch the wooden gate in the wall you never saw before. Touch the wooden gate in the wall you never saw before. Say please before you open the latch. Say please before you open the latch. Go through. Go through. Walk down the path. Walk down the path. A red metal imp hangs from the green painted front door. A red metal imp hangs from the green painted front door. As a knocker. A knocker. Do not touch it. It will bite your fingers. Do not touch it. It will bite your fingers. Walk through the house. Take nothing. Eat nothing. Walk through the house. Take nothing. Eat nothing. Estão vendo que ele está falando bem pausado e eu estou imitando ele. Tá bom? Imitando essa entonação e o stress. However, if any creature tells you that it hungers, feed it. However, if any creature tells you that it hungers, feed it. If it tells you that it is dirty, clean it. If it tells you that it's dirty, clean it. If it cries to you that it hurts, if you can, ease its pain. If it cries to you that it hurts, if you can, ease its pain. From the back garden, you will be able to see the wild wood. From the back garden, you will be able to see the wild wood. The deep well you walk past leads down to winter's realm. The deep well you walk past leads to winter's realm. There is another land at the bottom of it. There is another land at the bottom of it. If you turn around here, you can walk back safely. If you turn around here, you can walk back safely. You will lose no face. I will think no less of you. You will lose no face. I will think no less of you. And we'll take you to see the wild wood. The foot is mujizYout. Since it's all right till you areумed. All right, okay. Let's go to the edge and go to the edge? Let's go to the edge. I am making it to the edge. Now we are going right to the edge and the edge. Let's go to the stage. Let's go, pause it. Vamos lá, preparem, agora sem pausa, então a gente vai lendo e repetindo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como é que vocês estão indo? Tá fácil? Difícil? Travou o vídeo? Parece que sim. Ok, agora vamos para a parte difícil. Agora, vamos para o nível 3. Eu vou tampar aqui o texto e a gente vai ficar só com o vídeo. Deixa eu aumentar aqui. Uma coisa que ajuda se você estiver vendo o vídeo é você prestar atenção na boca da pessoa. Você consegue meio que predizer, você consegue ter uma ideia melhor do que ela vai falar. Porque vocês vão ver que é difícil e vocês vão errar. Eu vou errar porque é bem difícil tentar falar ao mesmo tempo. Porque a gente não sabe o que a pessoa vai falar. Então, eu vou errar aqui. Não me julguem. Não é um poema que eu sei de cor. E fazia tempo que eu não lia ele. E tem umas palavras, como vocês já perceberam, não é tão facinho assim o vocabulário. Então, vamos lá. Continuando. Do not be jealous of your sister. Know that diamonds and roses are as uncomfortable when they tumble from one's lips as toads and frogs. Colder, too, and sharper, and they cut. Remember your name. Do not lose hope. What you seek will be found. What you seek will be found. Trust ghosts. Trust those that you have helped to help you in their turn. Trust dreams. Trust your heart. Trust your heart. And trust your story. And trust your story. When you come back, return the way you can. Return the way you can. Favours will be returned. Dears will be repaid. Dears will be repaid. Do not forget your manners. Do not look back. Do not look back. Ride the wise eagle. You shall not fall. Ride the silver fish, you will not drown. Ride the gray wolf, hold tightly to his fur. There is a worm at the heart of the tower. That is why it will not stand. When you reach the little house, the place your journey started, you will recognize it, although it will seem much smaller than you remember. Walk up the path, and through the garden gate you never saw before but once, and through the garden gate you saw before but never once. And then go home. Or make a home. Or make a home. Or rest. Or rest. E acabou. Então... O que é que vocês acharam? Esse material eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? O link tá aqui no vídeo, aqui embaixo. Vocês podem acessar ele. No celular vocês vão cair direto lá. Acho que dá pra baixar o Telegram no computador também, no desktop. Então lá eu vou colocar o PDF com o link desse vídeo, com a transcrição do poema, e vocês podem praticar usando o material. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Foi fácil, gente. O que é que vocês acharam? Agora eu vou mostrar pra vocês onde que vocês podem achar material pra fazer esse tipo de prática. Então... Onde nós encontramos? A primeira opção foi uma opção que eu usei muito pra estudar não só inglês, outras línguas também, que é o Graded Readers. O que que é o Graded Readers? Eles são livrinhos curtos e eles são divididos por níveis. Geralmente eles são divididos de acordo com a divisão do quadro europeu. Então vai ter livro A1, livro A2, livro B1, livro B2 e assim por diante. Eu recomendo ir só até o B2. Depois disso você já consegue pegar livros de verdade. E o que que são os Graded Readers? Eles são livros resumidos e adaptados pra quem tá estudando inglês. Então eles são versões simplificadas. Então você tem Graded Readers que são contando história de filmes ou até de livros clássicos, mas eles são simplificados, eles são menores e eles vêm com o áudio. Eles vêm o livrinho com o áudio do livro. Pra vocês fazerem justamente esse tipo de treino. Eu usei muito e eu pegava emprestado em biblioteca. Então se vocês estudam em alguma escola de inglês ou se vocês estão na faculdade. Na faculdade que eu estudava tinha alguns desses na biblioteca da faculdade. Então deem uma olhada e vê se vocês não conseguem achar. Porque eles são um material bem bom. Uma outra alternativa é o Feedbooks. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Vamos lá no Feedbooks. Deixa eu compartilhar. A minha tela. A minha tela. Então o Feedbooks. No Feedbooks você vai achar livros e-books de graça. Então o endereço dele é esse aqui. É o feedbooks.com. Aqui em cima a gente vai em Domínio Público. Public Domain. Aqui a gente vai achar. Você pode procurar aqui por livros mais populares. Você vai ver quais são os livros mais baixados. Então aqui a gente vai ter a listinha. Tem o Romeu Julieta. Uma desgraça difícil. Não peguem isso se você for iniciante ou intermediário. Tem o Sherlock Holmes. Tem a Alice. Todos aqui são de graça. Tá? No Domínio Público todos os livros aqui vão ser de graça. Um outro site é o Loyal Books. O que a gente vai ter no Loyal Books? A gente vai ter áudios. A gente vai ter audiobooks. Loyalbooks.com Aqui no Loyal Books. Se você ver aqui do lado vai ter o Top 100. Que são os 100 audiobooks mais baixados. E aqui a gente tem os livros. Então tem o Orgulho Preconceito, Mob Dick, Rockberry Finn, Alice. Então aqui a gente já viu que deu um match. A gente teve Alice lá no Feedbooks, o ebook. E aqui a gente tem o áudio. Sai propaganda. Então aqui no Loyal Books. Aqui embaixo a gente tem o player. E você pode baixar os capítulos separadamente, se você quiser. Olha só. Então aqui a gente tem o áudio do livro todo. E vocês podem usar isso do jeito que vocês preferirem. Vocês podem pegar o livro, podem fazer shadowing. Vocês podem usar só o áudio e escutar do jeito passivo. Vocês podem pegar o áudio e ler só escutando o áudio. Tudo que a gente falou na aula. A gente tem esse outro site aqui que é o Story Nori. O Loyal Books a gente vai ter... A maioria dos livros são narrados por pessoas americanas. Então a gente vai ter os sotaques de A, os sotaques americanos. O Story Nori, você tem os sotaques britânicos. Olha só. Story Nori. E ele tem histórias mais para criança. Então são histórias mais fáceis. No Story Nori, você tem o áudio e a transcrição. E as histórias. Então, a gente vai ver... Cadê? Menu. E aqui. Classic Audiobooks. E aqui a gente tem histórias no Charles Dickens. Tem Alice. Tem Oscar Wilde, Kipling. O Mágico de Oz. Tem Sherlock Holmes também. Então aqui também está bem legal. Deixa eu abrir a Alice aqui para vocês verem. São todas as histórias completas. Porque aqui o que a gente tem também é domínio público. Então tem todos os capítulos. Vou vir aqui no capítulo um. E aqui tem o áudio do capítulo. E aqui dá para baixar também o áudio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? fogo eleson? O que é isso? Ele é02ühWild, 한국. Ele, que ele. Foi parecido no YouTuber. Aqui no Story Nori, a gravação é mais profissional também. Lá no Loyal Books, ela é feita por voluntários. Então qualquer pessoa pode se voluntariar pra mandar um audiobook lá pra eles A gente tem também o Audible, que é pago Eu não sei se tem ainda, mas até um tempo atrás você podia usar por 30 dias grátis Mas lá você vai ter audiobooks que nem Harry Potter e vários e vários e vários livros Que não são domínio público, que são livros mais recentes Uma outra fonte é esse site aqui, muito simpático, que se chama Youglish O Youglish, se vocês não conhecem, eu vou apresentar ele para vocês É o youglish.com Aqui no Youglish, ele pega vídeos do Youtube que tem a legenda feita certinho Que não é automática, que nem eu falei pra vocês Então aqui no Youglish, você vai ter vários vídeos de palestra do TED Talks mesmo Aqui você pode digitar qualquer palavra Eu tenho aqui exemplos Power Então eu venho aqui em Power e ele vai mapear todos os vídeos do Youtube que falam inglês Que tem a palavra Power e ele vai colocar exatamente no minuto que ele fala essa palavra E os vídeos que tem aqui, todos eles tem essa legenda que é confiável Que foi uma pessoa que revisou Então você sabe que o áudio do vídeo bate com a transcrição da legenda Então aqui tem zilhões de vídeos Olha só, aqui com Power a gente tem 152.281 vídeos Aí aqui você pode escolher se você quer um sotaque americano ou um sotaque britânico Ou um sotaque australiano Então essa parte é bem legal também Se você quiser usar vídeos mais curtos, aqui no Youtube tem mais opções E uma outra fonte é a nossa Netflix Tem uma extensão que você pode colocar no seu navegador no Chrome Que se chama Language Learning with Netflix Que você consegue colocar legendas em outras línguas na Netflix E você consegue também baixar a legenda Pra você estudar separado se você quiser Isso que é uma das coisas mais legais que eu achei dessa extensão É que você consegue baixar a legenda Ah, muitas pessoas comentaram, eu não vi Ai, que legal, ela que você gostou E é isso, gente Esses são os lugares que você consegue encontrar Esses dias eu vi uma discussão lá no Instagram do pessoal falando que Gente, vocês não têm desculpa pra não estudar hoje Porque tem tanto material Mas tem tanto material Na época que eu estudava não tinha nada disso Na verdade, hoje o problema talvez que as pessoas encontrem É que seja o excesso de material Você não sabe Tem vários sites, muitos outros sites Que você consegue informação que eu não coloquei aqui Aqui eu coloquei quais são os meus preferidos Então se você tiver alguma outra preferência Na Amazon também dá pra achar ebook e audiobook de graça Só que eu acho que lá não é tão organizado assim É um pouco caótico Aqui eu acho que são jeitos bem legais Que é bem simples de mexer E de você achar um material legal E é isso da aula de hoje Eu vi que vocês comentaram coisas Eu vou ver os comentários de vocês A última eu sei que foi difícil A última é bem difícil Tanto que se você for iniciante Se você tiver dificuldade em falar Eu não recomendo que você já comece pelo difícil, tá? Porque senão você vai ficar cansado Você vai ficar frustrado Você vai ficar bem doido E você não vai mais querer fazer Então comece fazendo pausando Que é o jeito melhor assim Se você quiser pegar algum livro Deixa eu fechar aqui no Instagram Se você quiser pegar algum livro Se você quiser pegar algum livro Que nem eu falei antes Eu sugiro que vocês variem Aí você consegue fazer uma... Você consegue fazer um estudo bem legal Se você variar Você pode pegar um capítulo Se você é uma pessoa agoniada que nem eu E você quer traduzir as coisas Eu fazia o seguinte Eu pegava e eu falava Ok Essa página Página, não capítulo Essa página aqui Eu vou traduzir todas as palavras que eu não conheço Eu vou procurar todas as palavras que eu não conheço Aí o resto do capítulo Eu só vou ler e escutar E prestar atenção Aí no outro capítulo Eu vou repetir pausando No outro capítulo Aí você pode usar uma estratégia diferente Ok? Eu gosto muito de estudar assim Com livros E com séries também Você tem que achar o jeito que você gosta mais Não é porque funciona pra mim melhor estudar com livro Que vai funcionar melhor pra vocês Então eu sugiro que vocês testem Estudem com uma série, com um filme Tentem um livro E vejam o que vocês se adaptam melhor Deixa eu ver Felipe chegou atrasado Felipe, você consegue voltar do começo depois Eu vou deixar gravado Eu vou deixar gravado Não sei que horas que você chegou Ah tá, você conseguiu Eu acho que é válido você começar Porque assim, se você for esperar Você ter um super vocabulário pra começar Você nunca vai começar Porque a gente nunca vai saber todas as palavras Então se você tá no começo Se você não se sente seguro De pegar um livro mais robusto Talvez, tipo, sei lá Se você pegar Senhor dos Anéis logo de cara Você vai achar bem difícil Então você pode começar com o Graded Readers Que eu falei Que são esses livrinhos pra... Esses livrinhos por nível Ou você pega livros pra criança Livros infantis Que é bem legal Tem lá no Story Nori Que tem o... Que nem tinha o Mágico de Oz Tinha o... O próprio Alice no País das Maravilhas Ele é um livro antigo Mas ele não é muito difícil Então, esses livros pra crianças Quando eu tava estudando alemão Eu peguei o Diário de um Banana pra ler E foi... Fácil até demais, eu achei Eu tava bem no começo do alemão Eu peguei o Diário de um Banana E foi... Hum, tá Podia ter pego uma coisa um pouco mais difícil Então veja um livro pra criança Que ajuda bastante Tem mais alguma pergunta, gente? Eu vou deixar lá no... No Telegram, então Esse vídeo do New Game Não tem no YouTube Se vocês procurarem Instructions Vocês vão achar ele O poema eu vou colocar lá no Telegram Se vocês procurarem, vocês acham também Mas eu vou colocar lá na salinha do Telegram Esse poema aqui Com o vídeo E todos os sites que eu falei aqui Vão estar lá no Telegram pra vocês Beleza? Então, se não tem mais pergunta Vou encerrar por aqui A gente se vê lá no Instagram Ou na aula que vem, então E obrigada a todos vocês Que assistiram a aula ao vivo E é isso aí Até semana que vem E aí E aí E aí E aí